Oi gente, Alien Romulus em 60 segundos ou mais, hashtag alerta filmão e que saudade que eu estava de ver um filme de horror feito por estudião clássico com milhões e milhões de dólares gastos pra me deixar nervoso, ansioso e com Alien, os xenomorfos mais lindos da face dessa terra viva o H.R. Giger, viva o Ridley Scott que produziu esse filme e viva o Fede Alvarez, o diretor uruguaio que dirigiu e escreveu Alien Romulus o filme se passa logo após o primeiro filme do Alien, aquele da Sigourney Weaver de 1979, se passa 20 anos depois daquela primeira história então tudo gira em torno daquela viagem que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, onde foi dar mas aqui a gente vê que... alguém sabe o que aconteceu, alguém sabe dos xenomorfos, alguém sabe dos monstros e alguém sabe do nostromo da nave, sabe o que aconteceu com o nostromo e tal e aqui um grupo de amigos que tem uma nave espacial toda zoada, quase sucateada descobre uma nave perto de onde eles estão, onde eles moram eles moram num lugar lixo, que não tem sol e o sonho deles é sair de lá, mas eles são contratados por uma empresa que faz o que quer e o que não quer com eles e aí eles descobrem essa nave que com ela eles podem viajar pro planeta que eles querem só que eles chegam lá na nave e encontram uma surpresinha foi bom pra caramba, roteiro bom pra caramba tem uma coisinha só que me incomodou que é uma bobagemzinha, uma bobagemzinha mas me incomodou mas o filme é muito bem dirigido, muito bem escrito produção linda eu amo nave espacial véia, suja, caída muito close de monstro, muita barba, muito ácido sufúrico muito, não vou falar mais, muito ovo, muita câmera criogênica se vocês me entendem, muito o Ridley Scott falou que o Alien é baseado no 2001 Odisseia do Espaço porque ele ama muito, porque é quando o computador resolve definir a vida das pessoas aqui de novo, o Alien de novo, aqui de novo, se prepara